Que legal. E a Rosi, já antes de ser atriz? Eu fiz, na verdade eu não fiz teatro, eu fiz jornalismo na ECA, com uma turma muito bacana, a Silvia Popovic, Mário Sérgio Conte, Matina Suzuki, o Rodrigo Naves, era uma turma... Você estudou na classe da Silvia Popovic? Sim, na classe de Silvia. Ela era bagunceira? Ela era nerd? Não, não, não. Pedia cola? Não, era comportada. O cara que é os podres da Silvia Popovic. Ela pedia cola, ela colava... Ela fumava antes da prova? Não, cai o Túlio Vieira Costa, é uma turma da pesada. Nossa, muita gente importante que hoje em dia tá aí. E aí eu fazia os filmes, né, André Sturm, Beto, Beto, meu Deus, o Beto, meu Deus, vou lembrar o nome. Betão, Betão, Betão. E Beto, Beto Branco, não, esqueci. O Betão, o Betão, é o Betão. E aí a gente fazia tudo, né, eu fazia tudo que aparecia. Mas quando você tava fazendo jornalismo, você já falava, eu queria mesmo ser atriz ou não? Não, eu fiz, a gente tinha um grupo de teatro, Geteca. Ah, já tinha. Que a gente juntava umas pessoas, ia estudar Trotsky escondido, porque na época, inclusive a gente fez parte da greve da ECA em 75, foi uma greve estudantil muito importante, que pegou toda a USP naquela época, e a gente estudava Trotsky, estudava tudo, né, porque o curso não se aprofundava em nada político, né, era uma coisa meio superficial. E aí tinha um grupo de teatro, eu comecei a trabalhar nesse grupo, e o grupo Mambembe, do Carlos Alberto Sofredini, me convidou pra fazer o Don Quixote. E eu fui assim, entendeu? Não é... Vamos ver. Eu sabia que eu queria, porque eu acabei assistindo várias peças com o colégio, né, naquela época os colégios levavam as escolas ao teatro, então eu vi peças muito bonitas, e achava muito legal aquele clima, aquela coisa do trabalho deles, tal. Aquele clima de quadrilha, igual a gente que falou. É, clima de quadrilha. E acabei indo pro Mambembe, Mambembe Ordin Torrinco, Ordin Torrinco é o meu grupo, fizemos o bu no México, pegamos terremoto no México, foi aquela... Você pegou terremoto no México? Terremoto em 85, a gente pegou terremoto no México. Mas você sentiu tremer assim? Ou tipo, você estava... Calma aí, calma aí. Primeiro é o seguinte, ela... Calma aí, agora vocês vão ver. Ela pegou terremoto no México. Ela podia estar numa cidade, o terremoto em outra. Você se afogou, mas se molhou? Não. Eu quero saber se ela estava no lugar do terremoto. Você estava na cidade... Completamente, na cidade do México. Era o último dia da gente, a gente ia embora, foi dia 19 de setembro, o terremoto, 7 da manhã. E ele durou 4 minutos do imperceptível até o fim. O que você passa na cabeça por 4 minutos? Eu achei, eu achei, eu não queria morrer. Eu olhei, a gente estava num apartamento, a gente fugiu para uma escada de incêndio, ficamos lá no escuro, e o terremoto é como se fosse um motor. Ele vai fazendo assim, entendeu? Um barulho terrível. E eu falei, eu não quero que nada caia em cima da minha cabeça. E por sorte, a gente naquele hotel que a gente estava, eram 15 andares aqui, 15 aqui, e puseram a gente nesse de 5 pequenininho, que não caiu, mas caíram, caiu uma grande parte. No hotel que você estava, caiu uma parede, caiu... Caiu, caiu, caíram 10 andares. A sorte é que a gente estava numa parte do hotel que não caiu. E no dia seguinte, a gente foi embora. Você chegou a ver quadro caindo, coisa tremendo? Tudo, tudo, tudo. É uma coisa assim... Mas o México é uma área de... Caiu 10 andares, caiu um quadro. Que preocupação é essa com a decoração, velho? Carador de decoração. Quando você está no ambiente... Caiu a parede, mas ficou um quadro. Não, você está no ambiente, você vê ao seu redor caindo tudo, deve ser louco. O México é uma zona de área do México, da cidade, é uma zona de pântano. Mas depois que passa o medo. É legal? Aí tem um alívio de você... Primeiro, é um silêncio terrível. É um silêncio horroroso. E eu lembro que tinha sido a Independência do México na segunda-feira, e a gente foi ver uma tourada. E eu achei um horror ver aqueles touros. E eu falei, Deus não vai deixar impune o que está acontecendo aqui. E na quinta-feira veio... Eu comecei a defender os touros. E o olhar do touro, quando entra na... Que ele entra desesperado, olhando como... Todo dia eu torço para o touro. Eu também. Quando tem imagem do touro chifrando o toureiro, eu falo isso aí, velho. Quando o touro é bom, ele é indultado. Você sabe, né? Eles não matam o touro. Quando o touro é bom, ele é indultado. Em Portugal, você não mata o touro. Eu acho horrível o tourado. É terrível, é terrível. Enfim, mas... É uma coisa... O terremoto, quando começa o ter... Desculpa a minha curiosidade. Eu nunca falei com alguém que sobreviveu ao terremoto. Deu pra ver. Quando... Quando começa o terremoto, demora para você perceber o que está acontecendo? Demora, porque você acha que é uma... Que está caindo uma... Nossa, está caindo... A parede está mexendo... Mas depois é legal, não é? Não. Falou, ó, é legal. Depois é legal, você fala... Depois que sobrevive. Depois que sobrevive, Sarah. Depois que você sobrevive, tudo bem. Olha a experiência. Não, você fica com um pouco de... Um certo trauma, assim. De movimento, entendeu? Você entra num lugar, esse lugar treme. Você tem um pouco da sensação. Mas isso passa. Nem o celular vai no vibra mais. É. E a gente teve também no vulcão que explodiu, lá na Colômbia. Caramba, lá na Colômbia, no Nevado de Luiz, que era um vulcão que a gente foi maravilhoso. Aquele marémoto na Tailândia. Você estava em cartaz lá também, aquele dia? São coisas da natureza, né, gente? A gente foi nas Ilhas Canárias também, que são ilhas maravilhosas. E as Ilhas Canárias, você tem a praia aqui. Depois você tem um vulcão maravilhoso, que é o Teide, que é o vulcão mais alto da Espanha. Está nas Ilhas Canárias. Então, lá tem... Tudo cinza. A praia é cinza, é preta. É a areia monazítica, é uma areia muito escura. E o Franco levou para as Ilhas Canárias a areia da Espanha, para ter uma praia bonitinha e clarinha. Porque senão você tem só uma praia escura. Fala, Juca. Não, eu... Tenho um prazer enorme em trabalhar com você. Mas não vou viajar com você. Não, não vai não, não vai não. É, Juca. Tá certo. Viajar de jeito nenhum. Eu vou no avião, você vai em outro. Foi na Colômbia, então, que você viu também um vulcão... É, foi dois meses antes, a gente foi pra lá. Em setembro, em novembro, o vulcão pau. O Rosi, foi você que estava em cartaz em algum país e teve ameaça de bomba? Que isso? Na Colômbia também? Na Colômbia. Não viaja com ela, não, Juca. Não viaja, não viaja, não. Tinha ameaça de bomba. É porque, quando a gente chegou, o Cacá, a gente estava fazendo teledão, que era uma peça que falava sobre religiosos. E quando a gente entrou no... Desceu do avião, o Cacá falou assim, todo mundo agora vai botar roupa, vamos descer de personagem. E o Mário César Camargo, que fazia O Papa, ele desceu com uma garrafinha de uísque na mão. Aquilo na Colômbia, você vai chegar a tirar sarro de religião na Colômbia, é um país absolutamente religioso, você não pode fazer isso. Então, no dia seguinte, a gente saiu no jornal e o prefeito... Eu achei legal. O prefeito, claro, isso aí é para você. Achei divertido, e aí? O prefeito pedindo, proibindo a todo mundo de ir assistir a gente. Então, a gente saía do hotel com um bombeiro, com um cachorro, ia para o hotel, o Cacá ficava preso, ameaçado de morte. Que legal. O Cacá Rosetti foi ameaçado, na Colômbia, e a gente não sabia de nada, a gente achava lindo. Na Colômbia, na Colômbia eles matam. É, na Colômbia, pelo amor de Deus, lá é uma loucura. São os assassinos mais católicos do mundo. É isso. Ali não tem papo, cara. Na Colômbia, a Colômbia não ganhou a Copa, os dois jogadores lá voltaram e foram para o saco. É verdade. Mataram. Agora, esse festival na Colômbia... Quem fez gol contra, é. Esse festival lá é maravilhoso, é um festival de teatro que vai gente do mundo inteiro. É incrível, você é muito bem tratado. Mas isso ajudou a encher. E Bogotá é linda. Bogotá é uma cidade maravilhosa. Com 30... Na época que eu fui, tinha 30 grupos estáveis, com sede na Colômbia. E em Bogotá eles adoram teatro. E... E essa polêmica toda ajudou a encher a peça? Opa! Foi uma loucura. Era um sucesso. É sempre ajuda. O prefeito proíbe, nota no outro dia. A gente vai. O Léo sabe disso. Eu estou acostumado. Problema com prefeitura. E... 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 E...